Só espero não morrer Sabia Oh, tem Carrito aqui, mano, me ajuda aqui Eu vou morrer Tem Carrito, Ferumbras, Ferumbras Ajuda aqui, Westway É, Carrito Tô matando a esquerda Escapei, 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 tanquei Porra, mama, caralho Tanquei, eu sabia, porra Mano, vocês são acebolados, irmão Aqui é o pump, porra Xpei, prem, 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 prem Tanquei esse Carrito Esse é pra vocês, seus frangos do caralho Eu sabia, porra Eu sabia, mano Me mama, não vai matar no Carrito, não, porra Chama Aqui é pump, irmão Caralho Mama aqui, ó, 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 ó Eu sei que vocês todos da United estão nesse momento assistindo a live Vocês todos da live assistindo esse momento Eu quero que vocês me mamem aqui, irmão Aqui, ó Me mama aqui, ó Pelo amor de Deus, irmão Pelo amor de Deus Respeita a vibra, baby Caralho, o maluco é brabo Porra Tive de cards pra você não perder o seu filme favorito Recarregar aqueles divas no Free Fire Ou então aquela skin no seu jogo preferido Conte com a gente Vem pro Rei dos Coins Acesse agora Link na descrição Você já imaginou ganhar 25 mil Tibia Coins? Tibia Blackjack Estabilizando esse grande sorteio Então, se cadastra pro meu link abaixo É gratuito Então corre lá, não perca tempo Tibia Blackjack Aposto que os Coins ganhem muito dinheiro Tema de Blackjack Roleta Quest Game High Low Sem contar com a chance de você ganhar 250 Tibia Coins Semanalmente Tudo 100% seguro Acesse agora Link na descrição Quero jogar Tibia Mas não tem tanto tempo livre pra dedicar-se ao global? Conheça o Hadesot Possuímos todas as áreas global Incluindo as novas mecânicas da Ordem do Leão Zaganage First of Souls E muito mais Caste novos monstros E obtém os novos itens aqui Em www.hadesot.com.br Chame seu time e venha se divertir Bem-vindo ao BlackTalon Melhor servidor custom de Tibia da atualidade Conta com sistemas como Sistema de raridade Sistema de guild Sistema de upgrade de magia Sistema de profissões e crafting Eventos diários Staff ativa E muito mais Crie sua conta agora em blacktalon.online Pula André Pula Meu Deus eu vou ter que bater food Bate uma Mata da esquerda Mata da esquerda Mata da esquerda André Mata da esquerda Mata da esquerda Mata da flyer Vai matando Mata da flyer Mata da flyer PLEASE 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 Ah, é isso aí! É justo, é justo na verdade! Ah, eu vou ver lá! O HAT é nosso! Oh, baby! 몇 bilas distroupa 1 déc 1 1 déc 1 3 3 1ercito 2 Boquim, escada, Boquim Toma lá, pode tomar lá Toma lá Triste Já era Já era Caraca Tô indo porra, tem calma Chegando, chegando, chegando Cheguei, cadê você? Caraca 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 Morri, 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 morri Morri já Tô voltando aí Nossa, morri, mano Morri pro cara das flechas, mano Na hora que eu fui puxar as flechas Eu apertei o window sem querer, mano Nossa, que merda, cara Eu apertei o window sem querer, mano Mano, tá travando, mano Segunda vez que eu morro hoje, cara Segunda vez que eu morro hoje no mesmo lugar, mano Nossa Nossa, o que aconteceu comigo hoje? Não sei O que tá acontecendo comigo, mano? Não leva pra eu encaixar mais o Orson e seis, não, mano Não leva pra eu encaixar mais o que eu morro hoje no mesmo Não leva pra eu encaixar mais o que eu morro hoje no mesmo I've changed for the better this time I thought I would never be fine I strive just to say I'm alright Chupa, chupa, chupa 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 no Aether, filha da puta Chupa no Aether Chupa no Aether, filha da puta Chupa no Aether, filha da puta Chupa no Aether, filha da puta Não é possível que eu vou morrer no drone Lionplate agora, hein Qual é o item mais caro do... É Lionplate, foda-se Travou ali, e agora? Como é que faz? Lionplate, porra Caralho, primeiro loot Lionplate, porra É isso aí, meu irmão Meu primeiro item de boss, porra É Lionplate, porra Pode até dropar daquela boss, daquela suaude mas dropou um Lion Hold, porra Uuuu Fala, 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 Fala